Eu preciso que você abra a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, do capítulo de número 22, a partir do verso de número 17, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 17, diz assim, desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, vamos embora, 24, porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos, com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero, te mostra sincero, com o puro, te mostra puro, mas com o perverso, te mostra avesso, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, nesta hora, fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos, ou nos confrontos das mudanças, continua conosco, que teu Espírito tenha liberdade, em o nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém! Bom, o tema da minha mensagem é, vida eterna versus vida terrena, eu quero falar com vocês rapidinho de algo, que eu já venho há muito tempo, buscando informar a igreja, buscando refletir com a igreja e muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação, aliás a um nível de vida e não de sobrevivência. para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo, para mim os animais eles, eles não vivem, eles sobrevivem, todos os dias eles saem para caçar ou para serem caçados, no final do dia, boa parte deles que começaram, não chegam, cederam suas vidas para que outros vivessem, você não vai ver esses animais, aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem, porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive, segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência, mas com certeza ele precisa romper este limite. Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto, na verdade o que elas estão fazendo, é sobrevivendo, e não vivendo. Nossa proposta sempre foi levar a igreja a um nível que a igreja recebeu de autorização de Deus para viver. Nós já falamos aqui que é impossível que todos sejamos ricos. O sistema não funciona com uma riqueza generalizada. Não existe como isso acontecer, porque se todos forem ricos, nós não vamos ter as necessidades básicas atendidas. Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai beneficiar? Quem é que vai oferecer os serviços básicos? Se você fura o pneu do seu carro, se você precisa de um conserto elétrico, a vida ela é de interdependência. Pessoas dependem do seu dinheiro e você depende dos serviços dessa pessoa. Então não tem como nós colocarmos todos no mesmo nível social. Não existe isso. Lugar nenhum funciona desse jeito. Mas também nós vemos a Bíblia dizer que nunca vi um justo desamparado. Um servo do Senhor mendigar o pão. Preste atenção porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós. de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta. O que é mais difícil? Ir para o céu ou viver na terra? Se consegue me responder isso de forma rápida? O que é mais difícil, gente? Ir para o céu ou viver na terra? O que é mais difícil? Ir para o céu. Uma pergunta que me parece estar bem equivocada. É muito mais fácil ir para o céu no que diz respeito ao ensinamento bíblico do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos provavelmente vai virar ou vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro observando aquilo que fizemos e fazemos que é de forma explícita ou implícita. Mas a verdade é que o texto que nós lemos e eu já vou mostrar ele para vocês fala de um camarada que não tinha problema com os céus. Você não vai ver Davi tudo bem que nós estamos no Velho Testamento mas você vê que Davi teve muitos altos e baixos. Mas chegou um momento que ele entendeu o que acontecia com ele. E esse texto que lemos faz parte disso. Por quê? Porque quer no casamento na criação de filhos que é nas nossas questões financeiras que é nos nossos estudos que é em todos os ambientes na maioria das vezes parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. eu não sei se você já parou basta você conversar com as pessoas que há sempre um culpado para que aquilo esteja acontecendo e pior elas acham muito mais difícil chegar no céu. Mas segundo a Bíblia chegar no céu é muito fácil. Primeiro você vai receber algo que você não merece porque ele é misericordioso. então se você está buscando merecimento para entrar no céu você está perdido. Não vai entrar é nunca. Porque melhor que você seja você nunca vai merecer. A minha pergunta é um Deus que quer nos salvar criaria um sistema tão difícil de ser alcançado? Não. Por que é que pessoas então nos oprimem tanto buscando fazer com que creiamos que não temos direito a entrar no céu? talvez seja uma boa pergunta por que é que pessoas dificultam tanto? Estabelecendo condições que a Bíblia nunca falou que era necessário para entrar no reino de Deus. Então primeiro eu preciso mostrar a você que entrar no céu é fácil difícil é viver na terra. Poxa pastor nunca pensei nisso mas eu queria que você fosse pensando hoje aliás não fosse pensando fosse pesquisando que eu vou te falar porque pode ser que para você eu esteja falando um montão de besteira então eu quero que você pesquise. Certa vez um carcereiro está tentando tirar a sua própria vida e quando ele está tentando tirar a sua própria vida ele conversa com Paulo e Silas e diz para ele o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que que eles respondem? sabe o que é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua todo aquele que crê e for batizado será mas aquele que não crê já está ele não vai ele já está condenado é o que diz o texto então preste atenção como é que é fácil entrar no céu é só acreditar confessar com sua boca que Jesus Cristo é o quem já fez isso? então está no céu pastor é simples assim? é entrar no céu é simples mas não tem que fazer não, não, não tem que acreditar e morrer acreditando qual é o grande problema? é a morte súbita aquela que você não está esperando porque eu não consigo acreditar que todos aqueles que tem Jesus e que já reconheceram se morrer devagar vai para o inferno eu não acredito porque dá tempo eu não Senhor Jesus sou meu pai perdoa meus pecados estou morrendo mas se não der tempo você está atravessando a rua trupelou o mãe não pô, eu queria uns 5 minutos assim só um só para me ter a última conversa pastor, como é que eu sei? eu aprendi uma coisa o salvo ele tem sintoma assim como o perdido também tem ninguém precisa falar com a gente que está salvo ou perdido você dá aquela olhada se o indivíduo já está no trilho entendeu? se chamar a senha 326 era tu tu foi você está rindo mas é sério a Bíblia diz se conhece a árvore pelos seus pelos seus bom, Deus não pede de nós perfeição ele pede de nós aperfeiçoamento qualquer um pode dizer eu estou salvo mas você não pode dizer que o outro está perdido você tem o direito de dizer eu estou salvo em Cristo mas fulano está perdido não pode você não tem o direito de dizer que ninguém você pode dizer que ele parece ó fulano parece que vai se lascar beleza pelo comportamento dele é a grande verdade mas eu aprendi uma coisa quando eu entrei na igreja eu tomava um birinade lembra disso Jânia? é essa é a minha comparsa tomava uns graus tomava uns graus gostava de tomar aliás eu parei de beber hoje não gosto de nada de bebida porque minha família toda tem problema no DNA da família não há uma quantidade dizia sabe conhece não você conhece minha família é só você falar de um pecador que ele já fica mas sabe sabe perdi uns três ou quatro primos tios certo dois irmãos por causa da então eu não gosto esse negócio de bebida eu não gosto mas eu quando eu me converti eu tomava uns negócios assim ainda às vezes ficava meio alto assim crente crente em Cristo Jesus louvado seja Deus eu falava palavrão você falava também? não aqui ninguém falava isso aqui eu acho que eu vim pregar no céu eu na verdade é eu também vou ver se eu morri eu acho que não eu eu tinha um montão de coisas que eu não consegui me libertar simultaneamente ou instantaneamente sentei Jesus alguém falou agora você santo fui para casa caçar o santo achei na fotinha no crucifixo mas estava ruim de achar em mim e até hoje eu ainda procurando não com tanta diligência quanto antes eu aprendi que a cada dia que passa você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus onde você vai destruindo o velho homem gradativamente mas você vai conseguir destruir tudo sim ou não não o apóstolo Paulo tentou estou com os pinacai no que Deus disse Paulinho a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa então ninguém nunca vai ser perfeito então para de achar que você vai ser perfeito agora também você não pode ser nocego demais porque se não quer dizer que você está perto do chifrudo você olha para a pessoa e diz nossa essa pessoa é uma pessoa mansa 364 do ano um dia ela estourou vou matar todo mundo deixou de ser crente não só mostrou que não é perfeito entendeu lá uma vez ou outra você tem uma vontadezinha esquisita o bom de estar aqui é que eu olho para todo mundo eu vejo quem tira o olho de mim eu vejo quem ri eu vejo quem cutuca o outro aqui nós vamos descobrir os pecadores o negócio é o negócio é legal porque você é gente e se você achar que não pode sentir isso o que você precisa entender é que você tem que ter domínio sobre isso então você tem que ter vontade mas não entendeu que ele esganar morde a língua depois fala com Deus o senhor sabe que o senhor sabe que o senhor sabe que o senhor sabe até onde que eu fiz aqui certo porque você é gente hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica inexistente um relacionamento com Deus que não existe um dia vai existir porque quando vier o que é perfeito então o que é em parte vai ser aniquilado e você vai receber um novo corpo um novo nome amém e aí você vai estar com ele em glória aí é beleza mas enquanto estiver aqui meu filho você tem que entender então eu aprendi uma coisa na minha vida que fé fé e temor a Deus me leva pro céu mas não me dá uma vida boa aqui na terra vida boa aqui na terra eu preciso vida boa de verdade ok então eu estou falando boa boa de verdade está em viver dentro dos princípios e valores de Deus e um deles porque não dá pra falar de muitos é a lei da semeadura me entenda bem quem vive bem aqui na terra obedecendo valores e princípios que estão na bíblia e algumas pessoas sequer são capazes de notar porque muitas vezes parece que não está na bíblia ou a bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível como é que se faz algo da melhor maneira possível obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado e como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado estudando adquirindo informação conhecimento ferramentas a bíblia diz isso porém quando você vê alguém que não frequenta a igreja mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar executa aquilo com maestria é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio a sua mão da melhor maneira possível tem sucesso mas não faz sentido porque o cara está num num ambiente idólatra e eu estou num ambiente religioso crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo isso vai fazer você ir para o céu não viver bem aqui na terra isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé vai para o céu são duas coisas distintas aliás a bíblia sempre fez essa distinção vida terrena vida eterna você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando o que nós temos o que nós temos que entender é a maturidade ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores quando são obedecidos me traz uma prosperidade terrena que a fé e o temor a Deus me levam para o céu e se eu quero viver o que a bíblia me oferece como proposta eu tenho que unir as duas coisas viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu o salmista aqui Davi mas não no salmo no livro do profeta Samuel eu quero só voltar lá e ler e eu vou terminar com vocês bota o 17 de novo é isso começamos não foi no 18 isso preste atenção no que ele está dizendo livrou-me do meu poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio porque eram mais fortes do que eu preste atenção deixa aí só um minutinho Davi enfrentou muitos inimigos sim ou não e muitos desses inimigos ele enfrentou porque era valente porque tinha gente valente do seu lado porque tinha armas necessárias estratégia necessária sim ou não então ele não precisava de Deus ele não precisava de Deus no que diz respeito a resolver problemas que ele pode resolver ele resolvia e era bom nisso ele não tinha problema com isso mas quando chegou momentos na vida dele que os inimigos eram mais fortes mais numerosos do que ele Davi foi alguém que reconheceu que quando esse momento chegou ele tinha relacionamento com Deus note que ele tinha estratégia valentes armas ele tinha tudo e tudo que ele tinha ele usava mas quando chegou o momento que o que ele tinha não era suficiente para resolver seus problemas aí ele aciona os céus e aí ele diz ele o Senhor livrou-me do poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio porque além de serem mais fortes do que eu olha o que diz o 19 encontraram-me no dia da minha calamidade preste atenção o que Davi está dizendo se eu tenho estratégia meu inimigo também tem buscou um momento em que estava mais fragilizado meu casamento em que minhas finanças estavam frágeis e que eu não estava bem ele buscou uma ocasião contra mim onde a minha possibilidade de me defender não era uma das melhores eu não sei se você já ouviu alguém dizer ou se você já disse cara pô se isso acontecesse em outro tempo acabei de pagar o conserto da marca de lavar a televisão queimou pô acabei de enfrentar esse tipo de problema agora vem esse o que Davi está descrevendo é isso é alguém que aprendeu a mesclar esses dois estilos de vida dava para ele resolver resolvia não dava para resolver Deus entra com providência por quê? porque Davi diz quando eles me atacaram buscaram o dia da minha calamidade porém o Senhor se fez o meu e só a minha coluna bota aí o verso seguinte tirou-me para o largo e arrebatou-me dali porque tinha tinha o quê? tinha o quê? isso Davi está dizendo Deus tem prazer em mim à toa? não Deus não tem prazer nesse cara à toa por favor nunca leia um texto e coloque ele na sua vida eu já cansei de ver pessoas pegar o texto de Filipenses e dizer que o Senhor te retribua segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus como se o texto de Filipenses fosse escrito pra nós ô gente pelo amor de Deus o texto de Filipenses foi escrito por Paulo pra quem? o texto dos Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo pra quem? pra quem? e o Senhor ajudar por Filipenses o texto que Paulo escreveu nos Filipenses é por Filipenses é pra mim é pra você é pra quem? pode ser meu? pode ser meu? pode ser seu? se você fizer o quê? o mesmo que os Filipenses fizeram o grande problema é que a gente pega o texto sem fazer nada e já pega o texto e coloca na nossa vida como se fosse uma mágicazinha não o que ele está dizendo é que Deus tem prazer em mim será que a gente consegue encontrar o motivo disso? vamos lá aliás por que que ele acha isso? vamos dar uma olhadinha recompensou-me o Senhor conforme a minha opa peraí o que é a recompensa? é aquilo que eu recebo o que que eu estou recebendo de Deus? justiça o que é que eu estou mandando pra Deus? justiça o que Davi está dizendo é que eu estou vivendo debaixo da lei da semeadura enquanto ele semeou coisas boas ele está colhendo coisas boas o dia que ele semeou coisas más Natan bateu na porta dele ele diz meu irmão hoje a notícia não é boa porque eu vou te tratar de acordo com a sua justiça mas quão injustiçado nós somos né gente é é muito injusto a vida é muito injusta pra você porque você trata o seu marido da melhor maneira possível e ele não é bom pra você você trata a sua esposa da melhor maneira possível você trata a sua vida profissional da melhor maneira possível e ela te retribui de forma ruim você trata seus estudos da melhor maneira possível mas as notas nunca são boas você trata seu corpo de qualquer maneira e a saúde você sempre espera que seja boa preste atenção no que Davi está dizendo o Senhor me tratou conforme a minha justiça eu estou recebendo de Deus exatamente o que eu estou mandando pra lá porque é lei de semeadura aquilo que eu semear isso também eu vou isso será que isso não explica o texto anterior volta pra mim no 20 o Senhor o Senhor e tirou-me para o lago e arrebatou-me dali porque tinha prazer em mim eu já vi Davi dizer que queria morrer porque Deus virou pra ele as costas sim ou não mas ele está dizendo que Deus tinha prazer nele mas naquela ocasião ele disse que Deus virou as costas pra ele o que Davi aprendeu a duras penas é que na verdade Deus tratava ele de acordo com que ele como ele se tratava fora as crises e as dificuldades dos ensinamentos que elas também existem mas são pontuais elas não são regras contínuas quando nós olhamos pra isso volta pro 21 o que ele está dizendo o Senhor ou recompensou-me o Senhor conforme a minha conforme a pureza das minhas ele me retribuiu Davi só está dizendo isso gente eu não estou recebendo da vida nada mais nada menos que eu não esteja mandando pra ela nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós decisões assertivas a vida não age não, não há possibilidade na vida em agir a vida só reage todas as vezes isso é lei da física toda ação causa uma reação o grande problema é o que nós estamos fazendo ele está dizendo coisas boas a respeito de Deus o Senhor me escolheu o Senhor me defendeu mas está bom então por que que não me defende então por que que Deus não entra com providência a meu respeito eu tenho que pregar o evangelho e a palavra de Deus direito o que ele está dizendo ali é o seguinte recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça mas pastor não é favor e merecido obrigado não é favor e merecido favor e merecido é pra entrar no céu não é pra viver na terra não vem com essa história de que Deus é obrigado a corrigir seus erros pelo amor de Deus ele não tem obrigação nenhuma pode até fazer isso de forma pontual por sua misericórdia mas o que ele criou foi plantou colheu plantou colheu coisas boas ou ruins e diga-se de passagem ninguém planta pra colher na mesma proporção que é pro bem que é pro mal por isso que na hora de retornar retorna muito mais pesado se o plantio for negativo Davi está descrevendo isso como Deus está me tratando como eu me trato se eu mando pra vida justiça a vida me devolve justiça se eu mando pra vida pureza ela me devolve pureza não vem com essa história que não é assim com você pelo amor de Deus não vem com essa história porque a Bíblia ela é correta se você em algum momento já viveu injustiça a Bíblia também ensina isso mas chama você de bem-aventurado quando você for perseguido injustiçado por amor ao nome dele agora se você é perseguido ou injustiçado por suas decisões pare de dizer que Deus vai punir as pessoas que estão te perseguindo porque a Bíblia também diz que elas têm que perseguir quando Davi está sendo apedrejado seus soldados estão querendo matar o apedrejador e ele diz opa ninguém bota a mão no cara deixa o cara mas ele está tacando pedra falando besteira não interessa é meu tempo de ser apedrejado porque ele tem razão esses dias eu estava conversando com o Mery Mery falou assim Cláudio estão falando horrores a nosso respeito eu fiz uma pergunta para ela é verdade ou mentira o que estão falando porque se estão falando horrores a meu respeito a meu respeito e é verdade eu tenho que corrigir minha postura se estão falando horrores a meu respeito e é mentira é a única maneira que eles têm de falar mal a meu respeito mentindo não é porque você vive muito bem e faz tudo certo que as pessoas só vão falar de você a verdade mas por favor seja tão honesto com a vida e com você que a única maneira cuja qual as pessoas vão ter de falar mal a seu respeito é mentindo é um bom estilo de vida Davi ele está reconhecendo isso prossiga vamos lá bota o 22 para a gente adiantar porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus vamos lá coloca aí o próximo me ajuda aí irmão não, 24 ah, não, não, não perdão, perdão, perdão eu que tá joia porque todos os seus juízes estavam diante de isso aqui eu gosto também e dos seus estatutos não não Davi tá dizendo que todos os juízes estavam diante 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 onde? olhando pra vida dele? sim ou não? não todos os juízes dele estavam onde? você não precisa de ninguém pra te condenar você já esconde por quê? porque o juiz diz pra esconder então quando você vai ver você vai ver você responde e apaga você vê escondido tem uma senha criptografada certo? esse dia eu vi um post que eu achei o maior barato um cara simbolizando a morte para o outro na rua e diz aí amigo você deixou seu telefone em casa aberto sua mulher viu tudo quer ir pra casa ou quer ir comigo já pra adiantar? você tá rindo mas é sério os juízes estão aqui sim ou não? sim ou não? tá aqui ó bem aqui quando você vai fazer tem alguém dentro de tu que fala não faz não faz não faz aí você vai mas o juiz tava lá sim ou não? sim ou não? sim você se apaixonou por um homem casado oh meu Deus mas todo tipo de amor é válido claro que é entra nessa o chifrudo também ama o satanás vai lá você tá rindo mas é sério o Davi tá dizendo os juízes estavam diante de mim e de seus estatutos não não todo mundo que vai pecar peca sabendo sim ou não? sim ou não? isso dá quase um comboio pro inferno certo? vamos lá porque eu não posso demorar muito que já tô quase acabando aliás o tempo já estourou coloca aqui porém fui sincero perante repita comigo quem fala de fraqueza não fala de fracasso pensa num troço que a fraqueza odeia sabe o que é? compartilhamento o poder da fraqueza ela diminui mas de uma forma muito intensa desde que você compartilhe não dá pra compartilhar com qualquer um cadiga de passagem né? pelo amor de Deus não sai abrindo chega aqui dentro da igreja e acha o primeiro tem gente aqui que não guarda dinheiro vai guardar segredo certo? então cuidado pra você que conta mas você tem que contar às vezes tá numa tribulação você fala senhor vou chamar fulano que é muito meu amigo e vai lá e abre fala rapaz eu tô nessa nessa situação e você vai ver agora quem não fala de fraqueza pode ter certeza que mais à frente vai falar de tá aí a doutora Diana certo? especialista na área sabe o que eu tô falando ele diz fui sincero perante ele sinceridade e guardei-me da minha agora preste atenção pra gente terminar mais uma vez e me retribuiu o senhor conforme a minha conforme a minha pureza diante dos seus preste atenção com o benigno ele te mostra o que? então Deus é bom pra quem é? com o varão sincero ele te mostra quem age com Deus com sinceridade recebe o que de volta da vida? vamos lá com o puro te mostra te mostra mas com o perverso opa opa justo, justo sincero, sincero puro 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 benigno benigno mas perverso ele não se mostra perverso não ele não pode mudar a sua natureza Deus é bom não há nele maldade mas quando alguém é perverso a vida não dá pra ele bondade preste atenção quando você é justo e alguém quer ser injusto Deus entra e transforma a injustiça em injustiça e você é abençoado Ramã lembra? o rapazinho que estão fazendo injustiça com ele e querem matá-lo quem é que sobe no cavalo? ele quem é que é morto? Mordecai seu opositor porque ele era justo tentaram tratá-lo com injustiça e Deus entrou com providência com o puro se alguém quiser agir com você de forma impura Deus entra com providência mas com o perverso quando alguém quiser ser perverso com você Deus não intervém eu tenho ouvido muito falar que Deus é amor você já deve ter ouvido falar isso Deus é amor Deus é amor eu não diria que essa informação está errada porém eu diria para você que ela está incompleta um bolo é farinha sim ou não? sim ou não? não um bolo é farinha? ele é farinha ele é o que? ovo ele é manteiga? ele é fermento? ele é leite? então preste atenção quando alguém diz Deus é amor e qualquer tipo de amor vale eu estou dizendo que ele é só amor mas não é justiça eu mostrei para vocês hoje aqui que a vida está te devolvendo o que você está dando para ela e se você acha que é injusto vai conversar com ele e pergunta se é injusto ou será que os juízes e os estatutos já não depõem contra você nossa proposta é melhorar a sua vida é fazer com que você saia daqui com uma vida muito melhor fazendo o que? obedecendo a Deus não o que eu quero é ir para o céu então viva de qualquer maneira com fé em Cristo e você morre e vai para lá agora não reclame de ter uma vida ruim aqui pare de olhar a vida dos outros eu falo sempre isso gente ela está aqui me acompanha meu filho deve estar aí minha nora está aqui mas ela lida comigo o que? quantos anos? 10 anos quando você viu desgraça na minha vida me viu em dor me viu isso me viu aquilo endividado mais de 90% dos problemas que eu resolvo são dos outros não são meus eu não tenho problema é lógico que tenho mas pode ter certeza que os meus são bem pequenos mas eu tenho e por que que não são grandes? primeiro porque eu não deixo crescer e segundo por que que já não chegam aqui grandes? porque eu tenho um sistema de prevenção para que isso não aconteça por favor às vezes eu olho para a igreja e digo Senhor dê para ela aquilo que o Senhor tem me dado me dê condições de compartilhar com meus irmãos um casamento que não é perfeito mas é legal uma família que não é perfeito mas é legal uma situação financeira que não é abundante mas é legal amigos que não são perfeitos mas são legais uma saúde que não é perfeito mas é legal me dói quando eu vejo pessoas sofrendo de uma forma contínua pegue esses estatutos e esses princípios e principalmente o da lei da semeadura e trate sua vida de forma diferente sem desculpas sem feche seus olhos agora pai em nome de Jesus ninguém mais que o Senhor quer nos ver vencendo quer nos ver felizes ninguém mais que o Senhor tem trabalhado o tempo inteiro para que isso aconteça nos dando informações cujas quais tragam o teu poder para perto de nós quando mandamos justiça se alguém tentar ser injusto o Senhor entra com providência quando mandamos bondade misericórdia se alguém ousar e tentar o Senhor entra com providência o Senhor é aquele que entra na fornalha na cova dos leões que abre o mar rio que entra na prisão que traz um terremoto mas e o Senhor também é aquele que permite que os leões devorem antes mesmo de tocarem o solo o Senhor também é capaz de fazer com que o fogo que não matou uns consuma outros a água que não afogou um afogue outros o fogo que consumiu aqueles homens cujo Elias profetizou pai em nome de Jesus temos o tempo inteiro informações que sempre vai existir dois grupos e nós queremos estar ao lado daqueles que agem com justiça com benignidade com pureza abençoa tua igreja pai abençoa o teu povo nos dando muito mais do que sobrevivência mas nos dando vida leva o teu povo guardado por tuas mãos poderosas que o grande amor de Deus nosso pai a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e as doces consolações do santo espírito de Deus seja para com todo o povo do senhor e todos digam que Deus abençoe a graça